Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma cobertura crocante de chocolate para bolos Então não deixem de assistir esse vídeo, beijinhos! Então gente, essa cobertura que nós vamos fazer é aquela que fica crocante, aquela açucarada Então só pode ser feito na hora para colocar direto no bolo, porque senão ela depois vai açucarar, vai engrossar Então vamos começar, vou colocar uma xícara e meia de açúcar Uma xícara e meia de chocolate em pó, pode ser achocolatado, eu estou botando chocolate 50%, mas pode ser o chocolate da sua preferência Uma colher de sopa de margarina e 5 colheres de sopa de leite, tá? É assim gente, olha, rasinho assim, né? São 5 colheres de sopa que tem aqui, tá bom? Vou dar uma misturadinha, o fogo ainda está desligado, tá? Pronto, agora eu vou ligar o fogo, gente Fogo mínimo, tá? E vou ficar mexendo Olha lá, gente Estou mexendo Já está começando a escurecer o chocolate, tá vendo? Eu estou aqui mexendo, tá? Sem parar Com o fogo mínimo Olha lá, gente, como é que ela está ficando Tá? No caso, eu acrescentei mais uma colher de sopa de leite Porque eu estou fazendo com o achocolatado 50%, então fica mais difícil dela açucarar, entendeu? Com o Nescau, né? Com o outro achocolatado já é mais fácil A açucar é mais rápido, tá? Olha lá, gente, como é que ela está ficando, tá vendo? Então, gente, eu vou colocar depois para vocês Na receita A medida correta Com o chocolate 50% E com o achocolatado No caso, o Nescau, tá bom? É para não dar confusão E olha lá, gente Como é que a calda está Olha que bonita Sendo que... Olha que bonita Lembrando que é uma calda Que é para colocar na hora Fazer, né? Que nem eu estou fazendo aqui E já colocar direto no bolo, ok? Porque senão ela vai engrossar Tá? É aquela calda crocantezinha Que endurece, né? Calda açucarada Tá bom? E o resultado final Dela durinha Vocês vão ver no próximo vídeo Tá? Que eu estarei utilizando ela Num bolo de cenoura E já está pronto, gente É só derreter Tá vendo? No fogo mínimo E ela já está pronta Para colocar no bolo, ok? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo E não deixem de assistir O próximo vídeo Com o bolo de cenoura Utilizando essa calda Beijinho para todos E quem gostou Não se esqueça de deixar um like E se inscrever no meu canal Um beijo e um abraço para todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E se inscrever no meu canal Obrigado.